Bem, eu quero hoje responder algumas perguntas que me fizeram lá nos comentários. Me perguntaram se dava pra fazer rosa com glitter e eu disse que nunca tinha feito, então agora eu tô fazendo, ó, já tô frisando ela aqui com a chapinha. Dá pra fazer assim. Pergunta respondida. Agora me perguntam sempre, que fita é essa que usa pra enrolar na caneta? Fita floral, você acha em qualquer armarinho, tá? Em qualquer papelaria. Material de artesanato, loja de artesanato. Fita floral, ó. Outra coisa que me perguntam, qual é o tamanho da pétala? Aqui tá o molde que eu já disponibilizei na descrição do vídeo, de rosa em EVA, aquela que eu fiz. Que vocês sempre curtem e eu quero até agradecer. O tamanho aqui dá 8 centímetros. Então, tem 8 centímetros. Perguntam também quantos moldes é necessário. São 5 moldes. 1, 2, 3, 4, 5. E a sépala, que é essa parte aqui que tem na flor, na rosa. Tem 6 centímetros, tá? Você medindo assim, 6 centímetros. De uma ponta a outra. Então, vamos frisar, ó. Eu frisei. Aqui tá a pétala, né? Com glitter. Eu frisei pra dentro. Então, você vai frisar pra dentro. Porque depois você vai prender assim na caneta, ó. Então, a gente frisa assim, ó. Pus a chapinha, amoleceu o EVA. Aí, ó, faz assim. Só esse movimento aqui. Ó, assim. Pode até virar, é melhor. Assim. Ó. Estão frisadas, tá vendo? Deixa eu tirar isso daqui. Pra dentro. Pra parte lisa. Bem, como eu mostrei no outro vídeo, uma é frisada assim, e as outras são frisadas pra, no lado. Assim, ó. Assim. Então, eu vou frisar essas quatro, como eu mostrei já no outro vídeo, e vou montar pra vocês, porque esse é o mesmo vídeo do outro, só que eu tô fazendo com glitter pra você ver que tem como fazer, tá? Ó. Assim, pra dentro. Bem, todas as pétalas frisadas, tem quatro assim, e essa assim. Agora, eu já coloquei aqui. Porque lembra que eu falei que tem que dar um picotezinho aqui, ó, no meio? Essa primeira pétala, ela vai envolver essa ponta aqui da caneta. Que a gente vai fechar, assim, bem fechadinho, pra ninguém ver que tem a caneta ali dentro. A não ser que você queira colocar uma bolinha de pérola, uma pérola aqui no meio. Mas eu não vou colocar, não. Vou só fechar assim, e vou envolvendo essas outras pétalas aqui, até ficar a pontinha bem bonitinha. Eu já vou colar e mostro. Como tá ficando, tô na última pétala. Lembrando pra vocês que a gente vai, é, colocando as pétalas desencontrando, ó. Aqui, tá desencontrando. Vai fechando aqui, ó. Desencontra pra ficar mais bonito. E dá uma boleada você mesmo aqui, ó. Assim. Pra ficar mais bonita a pétala. Ó. A gente segura bem assim, porque a cola quente, ela precisa dessa ajudinha da gente. Só pra aplicar a cola e ela não segura. Você dá uma segurada, pra ela firmar bem. Eu, quando vou colocar a fita, eu gosto de dar um pinguinho de cola aqui, só no início. Assim. Aí, agora, vamos esticar e vamos enrolar, ó. Assim. Pronto. Aí, aqui também, eu gosto de dar um pinguinho de cola pra finalizar, ó. E aqui, você corta. Ó. Ela não sai, ó. Pronto. Já colei a sépula aqui. Pronto. Finalizei essa rosa. Olha só. Que linda que ficou. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.